O adversário liga a daça no meio do caminho, o passo não chegou, bateu pro gol! A bola bate pro jogador da defesa, escanteio! Que belo chute! Corredor livre nessa lateral do campo, chance perigosa! Corredor livre nessa lateral do jogo, recebeu a bala empiada, pode levar a perigo, lance de gol! Lá vem o cruzeiro, o ataque, uma a um, daí é meio bom!